O conjunto dos itens de 26 a 29, tendo em vista que serão liberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Conforme que a decisão que eu tenho teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do voto, estão disponíveis desde a última quarta-feira, dia 28 de agosto. Primeiro, indago se algum dos diretores ou interessados tem pedido de destaque de algum item do bloco. Não tendo, submeto à votação o bloco dos itens 26 a 29. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses os últimos itens, declaro encerrada essa reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Boa tarde a todos.